E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar, obviamente, sobre o assunto do momento. Barbie, né? Ontem fui lá assistir o filme, afinal de contas, pra eu poder entender o que tinha, afinal, nesse projeto, que tanto as pessoas estavam enlouquecendo. E fez total sentido. O filme realmente é uma obra de arte. Tudo que eles debatem ali no filme é extremamente vanguardista. Vai envelhecer como vinho, porque os discursos são super atuais e são discursos necessários que, assim, pra uma geração que vai vir depois, depois, depois e depois, vai fazer toda a diferença na educação das pessoas como um todo. Então, isso eu amei. Só que, também, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha que coçou demais por conta da Mattel, no passado, ter processado a banda Aqua por conta da música Barbie Girl deles, enfatizar exatamente o que o filme, hoje em dia, tá falando. Então, nesse vídeo, a gente vai conhecer toda essa história da treta, da banda Aqua contra a Mattel por conta da música Barbie Girl, tudo que foi alegado ali, e também vamos fazer uma análise do filme barra toda a situação alegada no processo. Mas, antes da gente começar, você já sabe. Se, por acaso, você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal, e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se, por acaso, você não conhece, clica no link que vai estar fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir tudo. É uma estampa mais linda que a outra. Bom, em 1997, um grupo musical norueguês lançava uma das músicas dance mais importantes de todos os tempos, que foi Barbie Girl. Essa música fazia parte do álbum debut deles, que era o Aquarium. E, no caso, o nome do grupo era Aqua. O sucesso desse Europop fez com que a canção alcançasse a sétima posição na Billboard Hot 100, nos Estados Unidos, no seu maior auge, em 1997. Porém, a música acabou liderando as paradas de diversos outros lugares no mundo, como, por exemplo, Reino Unido, na Austrália, entre outros lugares. Vale lembrar, inclusive, que essa música foi a canção mais vendida da história na Bélgica, passando, basicamente, tudo que o Elton John fez de sucesso naquele lugar, naquele período. A música é, obviamente, uma grande crítica a toda aquela vida falsa que a Barbie vende como uma boneca. E, por mais que seja uma crítica super humorada, e que veio numa música que é super cativante, a empresa não levou isso de uma forma, vamos dizer assim, muito inteligente. Na verdade, eles afirmaram que a música era um produto de difamação direta à Barbie, assim como também à Mattel. Na época, esse assunto reinou nos tabloides, e, finalmente, nos anos 2000, em dezembro, a marca finalmente entra com um processo contra a gravadora MCA Records, e, principalmente, o grupo Aqua. Segundo as alegações da própria Mattel na época, Barbie Girl, desse álbum de estreia do Aqua, zomba dos valores limpos e estridentes que a Barbie representa, bem como da fantasia excêntrica que ela inflama. Escreveu, inclusive, Orly Lobel, em seu livro de 2018, You Don't Own Me, The Court Battles That Exposed Barbie's Dark Side. Esse livro é super interessante, porque ele, literalmente, fala muito da Mattel, e fala, também, sobre esses processos por trás da boneca Barbie, que são super interessantes. Então, se, por acaso, vocês ainda não ouviram falar sobre esse tipo de coisa, dá uma conferida aí em alguns outros conteúdos nas redes vizinhas, que vocês vão encontrar a rodo coisa sobre este livro e a Mattel e a história da Barbie. No videoclipe da música, que foi, obviamente, o que mais criticaram, temos os membros do Aqua vestidos como Ken e Barbie, andando em um conversível rosa e brincando na Barbie's Dream House. A Lene, que interpreta a Barbie, canta com uma voz super doce, ao mesmo tempo que meio doentia, que poderia ser uma manteiga derretida em um pão. Enquanto Renê canta como Ken, numa voz super profunda e de peito. Eles ainda afirmaram que a boneca Barbie foi sexualizada pelo Aqua, e que isso daí nunca tinha sido o intuito da empresa. Só que é engraçado a Mattel falar uma coisa dessa num sistema onde o patriarcado sempre ajuda essa forma com mulheres. E no próprio filme da Barbie, eles mostram isso. Então, será mesmo que a Barbie não era um produto também que, de certa forma, teve uma sexualização atrelada? Vale também uma reflexão disso. A Mattel ainda alegou que a letra mancha a reputação da marca registrada e afeta totalmente um plano de marketing. Além disso, acusam também o Aqua de usar a cor chamada rosa Barbie registrada pela empresa nos seus projetos. Na letra da música, também temos a inclusão de algumas palavras que irritaram muito a marca. Como, por exemplo, A Mattel compreensivelmente teve alguns problemas com essa representação de sua boneca extremamente estereotipada. Inclusive, eles não conseguiram processar eles por violação de direitos autorais, porque o vídeo não incluía nenhuma boneca ou imagem real da Barbie. Na verdade, a Mattel teve que caçar uma outra forma de processar eles pela difamação do produto. Inclusive, no próprio processo, uma das coisas que eles também alegaram é que a palavra Barbie foi usada ali como se fosse um produto da Mattel. E, obviamente, o juiz percebeu que a marca simplesmente ficou incomodada com uma crítica e que quis processar eles pela crítica, que, de fato, no fundo tinha uma razão. Então, acabou que o juiz deu causa ganha para a gravadora e para o Aqua, e não para a Mattel, por conta dessas afirmações que eles fizeram. A Mattel começou a divulgar para todos os lados que o Aqua era simplesmente ladrões de banco, por conta dessa situação toda. No final das contas, a gravadora começou a rebater algumas afirmações ali da Mattel, respondendo a essa difamação, mas, no final das contas, em 2002, quando o processo chegou ao fim, o juiz pediu para que ambos relaxassem. No final das contas, o juiz afirmou o título da música não induz explicitamente em erro quanto a origem do trabalho não sugere explicitamente ou não que foi produzido pela Mattel. Ou seja, o juiz concluiu que tudo isso não passava de uma forçação da própria empresa para tentar compensar toda aquela situação que a marca também tinha acabado de virar uma chacota. Porém, uma curiosidade também que muita gente não sabe, é que na parte de trás do CD de single do Aqua, tinha uma mensagem explicando sobre a música com os seguintes dizeres. A música Barbie Girl é um comentário social e não foi criada ou aprovada pelos fabricantes da boneca. Inclusive, o pessoal do Aqua deu uma entrevista para a Rolling Stone em 2022, e disse que era uma música irônica. E ainda disseram, se você quiser ver as camadas, há todas as camadas que você deseja. Mas nós meio que irritamos a imagem perfeita da Pamela Anderson, Baywatch, com seios de silicone. Queríamos irritar aquele tipo de garota perfeita na época. Sabe aquele livro que eu citei lá em cima, que eu disse que vocês deviam procurar um pouco mais sobre ele, ver alguma coisa sobre mais as histórias por trás da Barbie, da Mattel e afins? Ele fez um comentário na época, dentro do livro, onde ele disse o seguinte sobre este processo, no caso, o autor do livro. Toda essa situação está além do escopo da lei de marcas registradas, projetada para proteger os consumidores de fraude ou engano. Embora a palavra Barbie agora tivesse conotações tanto com a boneca quanto com a música, o direito à liberdade de expressão, no caso de crítica ou paródia, supera tudo isso. E quando a gente bota o filme da Barbie, que nós testemunhamos durante essa semana aí, com todos aqueles discursos pró-feministas, onde o mundo da Barbie tem uma realidade muito interessante de ser debatida e entendida e afins, e a gente compara com tudo isso que a marca fez, e principalmente, tudo relacionado à Mattel, está em ênfase o tempo todo piscando, basicamente, lá naquele filme, né? A gente percebe que o quê? É muita hipocrisia. O mundo mudou demais e o Aqua sempre esteve à frente do tempo. Aquela falsa realidade, de fato, que as empresas, que as bonecas, entre outras coisas, venderam pra gente, ficou pra trás. E a gente percebe que a própria marca reconheceu essa situação toda, que eles também vendiam. E quando eles aprovam um filme desse pra ser lançado, é exatamente o porquê de cada vez mais a gente ter que debater isso e a gente ter que ir contra esses padrões da sociedade, do patriarcado, que precisam ser cada vez mais derrubados. Anos depois dessa situação toda da Mattel contra o Aqua, eles compraram os direitos autorais da música. Inclusive, escreveu ele neste mesmo livro. A Mattel começou a usar uma música modificada em materiais promocionais a partir do ano de 2009. E na trilha sonora de Barbie, testemunhamos a música sendo mais uma vez usada dessa forma. No caso, na nova versão que saiu ali com Nicki Minaj e Ice Spice. Entenderam a situação toda, gente? Como que isso daí tem várias nuances? É muito importante a gente perceber essas coisas da sociedade, como as marcas reagiam antigamente, como que a internet também democratizou essa explicação e entendimento de marca versus consumidor, né? Tudo antes era feito muito pra enfiar a água abaixo da gente. Hoje em dia, a gente não precisa mais aceitar isso, porque a gente tem a oportunidade de ter a informação pra não aceitar aquele tipo de material. E é isso, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aqui que eu quero saber. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!